O músico Bedham Power será o grande homenageado do Dua Jazz Festival em 2012. Na quinta edição do evento, mais de 50 músicos se apresentarão em Tiradentes, em palcos do Pátio Libertas, do Centro Cultural Ivisalves e do Largo das Forras. Mais de 10 mil pessoas devem visitar esses espaços até o dia 18. Tudo para conferir espetáculos de jazz clássico com uma pitada bem brasileira. A música brasileira é a melhor música do mundo. Então, se tem um festival de jazz e tem, na sua maioria, músico brasileiro, pode ser da Ásia, da África, da Europa, do Médio Norte, a pessoa vai chegar e vai procurar. Então, essa mistura de jazz, música brasileira, com esse clima de Tiradentes, toda essa colaboração, é a mistura perfeita? Eu acho. Eu acho difícil melhor. E aí 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 E aí